Quem dá a última palavra ao Teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da Tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do Teu lado Nunca Te deixou e não Te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o Teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina Te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do Teu lado Nunca Te deixou e não Te deixará A última palavra é Deus A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o Teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina Te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz Só Ele abre a porta pra você Cria nisso É Deus quem abre a porta pra você Ele faz o Teu milagre acontecer No tempo certo Ele virá em Teu favor E a última palavra é Deus quem faz E a última palavra é Dele E a última palavra é Dele 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 Só Ele faz Só Ele faz Só Ele faz Só Ele faz Um abraço